Bom dia galera, exatamente a hora, nove horas e quarenta e um minutos, estamos chegando aqui em Pedregulho, para mais uma entrega A 300 metros, faça uma coordenada grande, na direita, atores, então, chegue no seu destino Olha aí, a pedregazinha está falando que vou chegar no destino, Pedregulho Faça uma curva novinente, na direita, atores, então, chegue, é só que você alcançou seu destino Tá bom, obrigado senhora, obrigado por avisar o plano de destino Estou chegando, Pedregulho, a gente ia aqui na frente Novo cálculo da roda Adorei começar a falar Entre na próxima, à direita A gente ia por aqui mesmo Dessa armadilha Acho que ele está aquele carro branco lá É o meu cliente, é esse, é esse aí? É, o cliente esse aqui é meu Rapaz, você viu que coisa? Aquele cobrinho aqui, hein? Eu vou fazer a maior volta, pra chegar nesse cliente Acho que é pra fazer a volta lá, não é? Você entrega, entrega, faça a volta, é coisa pouca, né?